Fala rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês do canal aí Chego deixando aquele likezão pra fortalecer E se inscrever no sininho no Facebook e compartilhar e ativar o sininho Porque hoje é dia de tentar ganhar sala personalizada pra gente Tentar ganhar sala personalizada pra gente Então foi Tentar ganhar sala personalizada Fala 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 Vamos lá. Vamos que vamos tropa. tá o 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